Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, hoje mais do que especial, review da Garbosa, review final com o resultado da Garbosa, gostava, já tem gente parando aqui para perguntar se a Garbosa está à venda, entendeu? Olha aqui, vamos, sentiu? Não, é vídeo para a internet, beleza, obrigado! Olha aí, moçada, olha lá, perguntou se estava à venda, é sempre assim, moçada, é sempre assim, beleza? Vamos correr para o abraço, eu ia fazer uma surpresa do visual da Garbosa, mas vocês já viram nas fotos, né? Então vamos lá, vamos correr para o abraço! Olha aí, moçada, a Garbosa, tão garbosa! Vamos começar pelo exterior dela, essa lateral? Então vamos! Como eu estou gravando hoje à tarde, moçada, o que acontece? Eu sempre gravo mais ou menos ali, no meio do gramado, mas estava na sombra e o que aconteceu? Não ficou legal, não ficou legal na sombra, eu falei, vou puxar aqui para frente onde tem sol ainda, então estou bem beirando a esquina agora, no nosso estudo de gravação de review, certo? No nosso cenário, olha aí, moçada, o que vocês acharam do meu gosto para equipar? Veja só, como não poder deixar de ser, o nome Garbosa, aqui na porta, certo? Olha aí, tão garbosa! Tão garbosa! Nas duas portas, eu colei esse adesivo preto aqui, ó, essa, ele é tipo uma, como é que é o nome do adesivo? Não, é laqueado não, escovado, esqueci, tem um nome para esse adesivo, ele não é liso, tá vendo? Ele tem um, ele parece meio uma lixa, certo? Aqui na parte traseira dela, eu colei o adesivo da Hilux Challenger, que vai na lateral da Hilux Challenger, e na parte, e na tampa traseira, o grande embrema que eu mandei vim da Austrália, será que ficou bom? Vocês querem ver? Vamos lá então, vamos mostrar para vocês, calma, não, ainda não, ainda não. Eis o emblema australiano para Garbosa, moçada, dá uma olhada neste emblema, 47 centímetros de comprimento, é em alto relevo, perceba aí, em alto relevo, show de bola, moçada, o que vocês acharam? Olha como é que foi a traseira da Garbosa agora, as lentes da lanterna, a gente deu um talento nessas lentes da lanterna, são todas originais, Toyota, Toyota Japan 8, certo? Original, Toyota Japan. Aqui no vidro traseiro, modéstia à parte, eu criei esse adesivo aí, lá no meu amigo Midas, aquele que me enrola. Depois daquela pressão que eu dei nele, ele entregou o adesivo, moçada, mas é meu amigo, olha aí. Uma lavoura de soja atrás, certo? O adesivo, a nova logomarca agora, Águia Automecânica 4x4, o meu contato telefone e, claro, o nosso canal do YouTube, moçada, nosso BDA 4x4, canal do YouTube. Sensacional, né? Então, moçada, no visual da Garbosa, o que a gente fez, e diferente do que ela tinha, é isso aí, ó. Aqueles frisos de borracha, tirou eles, moçada, eles entortaram tudo que tinha ali. E eu achei que foi mais legal sem eles também, gostei muito sem eles. Achei sensacional sem esses frisos aí. Um outro detalhe que eu vou falar da Garbosa, esse review, moçada, não é dessa Hilux, tá? Não é da Hilux 2000, esse review é da Garbosa, é diferente. Esse para-choque traseiro é das modelos semi-garboso, tá? Das Hilux 3.0, de 2001 a 2004. Tanto a aspirada quanto o turbo vinha com esse de para-choque traseiro, da Garbosa e aquele mais quadrado, né? E como eu não achei para comprar, coloquei esse aí da semi-garboso. O produtor de caçamba dela é um tradicional. Um detalhe que a gente fez, pintamos aqui de preto, ó. Pintamos aqui de preto, nessa... Aqui, ó, pintamos de preto, tá vendo? Na caçamba ali, para ficar tudo preto aqui dentro. Talvez eu vou colocar uma capota marítima, mas não sei. Eu não gosto da capota marítima porque atrapalha muito. Porque a Garbosa é o meu carro de trabalhar o dia a dia, né? E eu preciso carregar as coisas. Então, eu acredito que eu não vou colocar capota marítima, não. Beleza, moçada? O estribo já era preto. A gente deu uma mão de tinta preta. As rodas também já eram pretas. Aí, eu pintei a pinça de preto também, para ficar tudo preto por baixo. Na parte da frente, faróis e lanternas. Para ficar tudo preto por baixo. Certo? O emblema, moçada, esse emblema tinha caído, né? Aí, o que acontece? Olha que coisa interessante. Eu coloquei ele e comprei. O original vem com dupla face marronzinho. Eu estava com dupla face transparente. Eu fui lá e consegui um dupla face, também marronzinho, no padrão original. E coloquei aí, só para não ter esse problema de escapar mais. Certo? Os emblemas que foram todos colados agora, com dupla face 3M original, padrão original. Como eu falo para vocês, moçada, a Garbosa, ó. O retrovisor original. Murakami Japão. Olha lá, Toyota, Murakami Japão. O para-brisa da Garbosa também é original. Certo? Os vidros laterais, todos originais. Na tampa traseira aqui. Oh, o emblema. Gostaram do emblema? Ficou top? É isso aí. Aqui, na caçamba traseira. A gente também deu um talento na caçamba. A gente pintou aqui, ó. Essa armação aqui. De prata, né. Porque estava... Você está vendo? Estava... Todo aquele metálico meio feio. Pintamos novamente aí. Que beleza, né. Você viu? Que fechamento da tampa traseira da Garbosa, moçada. O emblema Garbosa. Já mostrei na porta. Gostaram? Tão Garbosa. Tão Garbosa. Deste lado também, como vocês podem ver, tem o mesmo padrão de emperequetamento. O adesivo da Challenger aqui na lateral da tampa traseira. O Garbosa ali na porta. Gostaram dessa fonte do Garbosa? Ficou bom, moçada. Aqui o emblema também foi colado com dupla face padrão 3M. Essa transparente não usa, tá? Não usa a 3M, essa fita 3M. Não usa a fita dupla face 3M. Usa a fita dupla... Apaga tudo que eu falei sobre a fita. Não use fita dupla face transparente. Use só fita dupla face 3M, marronzinha ou cinza. Senão cai mesmo, moçada. Cai porque cai. Olha a frente da caminhonete, moçada. Ficou show de bola? Olha aí, moçada, do BDA. Como vocês estão vendo, já era todo novo, né? A caminhonete já tinha tudo novo, a parte de farol. Tudo já era novo. Então a gente só limpou e montou mesmo. Moçada, vocês acreditam que teve um meliante que bateu bem aqui, ó? Olha aí. Encostaram bem aqui assim, ó. Vocês estão vendo aqui? Não sei, no estacionamento. De supermercado, de algum lugar. Olha lá. Pois é. Acontece, moçada. Acontece. No interior da garbosa, eu vou fumar por esse lado, moçada. Por causa do sol, do brilho. Deixa eu abrir a porta. Olha o interior da garbosa. Como vocês sabem, foi todo desmontado. O interior é original. Não tem nada que não seja original nesse interior. A não ser, claro, as minhas arvorezinhas de perfume. O sol da aranjera ali, ó. A não ser a arvorezinha de perfume. Que aí, essa aí é só pra dar aquele tchan, né? E esse cheiro, moçada, é interessante. Que naquela viagem da história da garbosa. Você já conhece a história da compra da garbosa? Se não conhece, clica nesse vídeo aqui, ó. Que você vai conhecer. Lá, em Santa Catarina, quando eu abasteci ela, fui no posto pagar, tinha essa arvorezinha. Falei, hum, isso é cheiroso, hein? Eu peguei ela e pendurei. E viemos com esse odor, né? Com esse aroma na caminhonete. Muito bem. Aí, até hoje, a pessoa, não, é o cheiro da garbosa. Eu tenho que sempre, quando pede o perfume, eu venho e coloco a da arvorezinha. Pra ficar o cheiro da garbosa. Aquela viagem foi sensacional, moçada. Então, moçada, como vocês podem ver, o interior da garbosa. Modéstia à parte. Ou, sem falsa modéstia, está impecável, moçada. Olha aí, vou ficar até de lado, assim, pra não atrapalhar a sombra. E espero que o review da garbosa, gravado à tarde, fique tão bom quanto aqueles dois que eu gravei de manhã. Certo? Aqui tá tudo original. O estofamento dela é esse, original. A parte de estofamento, forração. Aqui, moçada, 302,2569. É a quilometragem que eu já andei. Eu já dei dois mil quilômetros após a revisão, já. Netão, já andou tudo isso, já. 2.569 quilômetros, olha aí. A garbosa, moçada, não tem aquele embleminha. Olha só que interessante que da oficina, moçada. Eu mandei fazer essa capinha de documento aqui, ó. Quem quer essa capinha de documento da oficina? O problema, moçada, que eu fiz essa capinha, sabe em que ano? Eu nem me lembro. Só sei que tá o... Ó, ainda tava no endereço antigo, ó. Rua Colonizador NPP no número 30, Sinop, Mato Grosso. Breve novo endereço, ou seja, já era antes. Tava na época, quando eu fiz essa capinha aqui de documento, tava na transição pro novo... Pro novo endereço, moçada. Então tá aqui, ó. Certo? Garbosa. 300 MKM. Tá aqui. Eu vou providenciar esses dois... Eu vou precisar réplica. Vou providenciar uma réplica facsímile. Daqueles dois manuais que vai aqui. Pra apontar na garbosa e fornecer pra vocês. Quem quiser. Beleza? Moçada, olha que legal que ficou ali. Parece até um adesivo ali na... Aí na... Nessa lateral, tá vendo? O reflexo do adesivo. Com a sombra, passou ali. Vou até tirar uma foto. Ficou top, não ficou? Ficou top, né? Como eu já falei pra vocês, a garbosa também obedece a mesma... A mesma estruturação daquela outra Hilux. A gente fez o review aqui, aquela Hilux 2001. O macaquinho tá aqui, certo? Ali o kit de primeiros socorros. O kit de ferramentas. O triângulo. Tudo aqui atrás, ó. Aí você vem aqui... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, moçada. Este triângulo, essas ferramentas... Deixa eu colocar aqui. A tampa traseira. Moçada, filmar e abrir as coisinhas com uma mão só. Filmar com uma mão. E apresentar com a outra. Fica difícil, mas tá bom. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Naquele outro review faltou um detalhe importante. Se bem que eu comprimentei aquele detalhe, a informação na... No vídeo da SW4. Carro de mecânico, moçada. Um arame. Moçada, um arame quebra um galho. Um arame quebra um galho. Tá vendo aqui, ó. Um arame. As ferramentas pra soltar o pneu. Na SW4, como é um carro de luxo, tem uma borboletinha. Bem aqui, certo? Bem aqui assim, tem uma borboletinha. Na Hilux, que é carro de serviço, era uns parafusos. Eu tirei tudo. Deixei sem. Certo? Aí você só encaixa aqui, ó. Encaixa uma peça na outra. Assim. Ó. Encaixa uma peça na outra. Faz essa haste aqui. Certo? Faz essa haste. E coloca a manivela aqui, ó. Pronto. Com essa chave, você abaixa o estepe e levanta o macaco. Com essa chave aqui, ó. Com essa chave, ó. Com essa chave, você abaixa o estepe e levanta. Aqui a chave de roda. Tá vendo? A chave de roda. Essa da garbosa é original, hein? Essa da garbosa também é original. A chave de roda. Aí o estepe da garbosa, ele tá colocado bem aqui, ó. Vou precisar fechar essa tampa. Vou ter que segurar essa ferramenta aqui. Empurrar o estojo pra dentro. E fechar a tampa. Muito bem, moçada. Pra agora, tá ali a tampa traseira fechada, certo? A ferramenta tá aqui no chão montada. É assim que ela fica. Aí você pega essa ferramenta e coloca ela aqui, ó. Enganchou bem no cabo do microfone. Enganchou aqui, moçada. Você coloca bem aqui assim, ó. Nesse buraco, ó. Vem aqui, ó. E aí você baixa o estepe. Beleza? Bem aqui, ó. E você consegue abaixar o estepe, ó lá. A chave lá dentro. Não sei se vai conseguir focalizar. E você abaixa o estepe. Como vocês estão vendo no detalhe, a gente encaixa essa haste, esse gancho, nessa... Encaixa embaixo da travessa do chassi aí e solta o estepe. Se você acompanhou os vídeos, eu mostrei como é que o estepe é preso por baixo da caçamba aí. Beleza? Então essa chave de ferramenta aqui, ela serve tanto pra soltar o estepe, quanto pra erguer o macaco deste modelo de Toyota. Se bem que esse ano aqui da Toyota, sempre foi esse macaquinho aqui, ó. Vou soltar o macaco aqui. Certo? Muito bem. Aí eu vou colocar ele aqui no chão. E vou tirar a chave. Muito bem. Vou tirar a chave. Fazendo tudo com a mão só, moçada. Imagina. Imagina fazer tudo isso aqui com a mão só. E o fio... E o fio... E o fio do... Do microfone pegando aí. Ó. Você coloca o macaco no chão. Certo? Coloca aqui o gancho aqui, ó. Tá lá. Engancha lá no macaco, ó. E vai... Girando. Você vai girando. E ele vai subindo o pescoço. Tá vendo o pescoço descendo? Ou você faz pro outro lado, o pescoço sobe, ó. O macaco, ele tem um redutor ali. Na frente. Ali naquele... Naquele bujãozinho embaixo ali. E aí, esse redutor faz com que a sua força seja multiplicada. Por isso que você consegue levantar o carro. Girando essa manivela aqui. Certo, moçada? Então aí, ó. E esse é o conjunto... Da Hilux. Pra fazer troca do pneu em step. Certo? Muito bem. Vamos pra um detalhe muito importante. Que são as rodas livres. As rodas livres. O pessoal fala pra mim assim, ó. Netão! A minha é dura. Só com alicate. Ó, da garbosa. Com a mão, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aí? Tá lá. Só com a mão. Por quê? Tá revisada, moçada. Na revisão, a gente deixa tudo... Quintes. Se a sua caminhonete não está assim... Com acionamento com a mão... É preciso fazer uma revisão na roda livre. Vamos desse lado. Olha aí. Como vocês sabem, pra ligar o 4x4 desse modelo aqui... É preciso ligar aqui, ó. Deixar no lock free. A roda está livre. Lock, ela está travada. Aí você liga o 4x4 lá. Certo? Olha lá. Vou passar mais uma vez. Com a mão, ó. Então vocês... Tem que revisar. Tem que ser assim. Certo? Muito bem. Na traseira. Claro. E o pneu? A medida do pneu da garbosa. Dentão, qual a medida do pneu da garbosa? A medida do pneu da garbosa, moçada. É? 265, 75, 16. 265, 75, 16. Beleza? Então, eu estou usando 265, 75, 16 na garbosa. Numa revisão como essa, ou num review como esse, vamos ver o motor também. Claro, a grande maioria de todos vocês já viram o motor da garbosa. Mas quem por acaso estiver vindo, nos conhecendo através desse canal, eu vou mostrar pra eles o nosso serviço, como que ficou. Momento, moçada. Aqui está o motor da garbosa pronto. Após 2 mil quilômetros da revisão. Feito. Já tem uma revisão feita de mil quilômetros. Vocês verão na sequência desse vídeo de mil quilômetros. Após o nosso, nossa revisão de 300 mil. Esse adiador de alumínio aqui, gostei muito do resultado. Gostei muito mesmo, moçada, desse resultado. O adiador de alumínio. Na garbosa, na minha camionete, como eu já vi o da garbosa, eu sempre friso o seguinte. Aqui, esse painel frontal aqui, ó. Daqui pra cá. Ó, foi todo pintado de preto. Daqui, ó. Foi tudo pintado de preto. Como eu colocasse a grade, a grade ficasse bem escura. Ficasse preto, não parecia esse branco por trás da grade, entendeu? Aí o que aparece é só o metálico desse radiador de alumínio. Sensacional. Radiador muito bom. Realmente abaixou a temperatura da garbosa. Não que a garbosa tivesse problema de temperatura. E nem, não, que esse modelo tenha algum problema de temperatura. Esse modelo aqui, moçada, não tem nenhum problema de temperatura, tá? Nunca teve na vida dele problema de aquecimento. Nunca teve. Isso é... Todo mundo sabe. É lugar comum. Mas, mesmo assim, não obstante, esse radiador melhorou. O que é que a garbosa precisava de um radiador novo? Se você acompanha nosso canal aí, você vai ver que tem uns três vídeos de problema de radiador da garbosa, beleza? Então, é isso aí, ó. Fizemos uma pintura interna aqui, ó. Pro bar de preto. Um batido de pedra preto, ó. Branco, né? Aí, então, sujamos de preto, lá na oficina. O chassi dela foi pintado. Olha como é que ficou o chassi aí. Esse detalhe ali, através do chassi, ó. Da longarina. Pintadinho, tá vendo? Aqui na caixa de direção. Olha como é que é a direção. Chassi espintado, invernizado. 100%, né, moçada? Braço Pitman, novo original. Esse traço azul significa que ele é novo original. Sensacional, moçada. Sensacional. E, claro, já que estamos falando do motor, vamos ouvir a melodia, né? Então, vamos. Deixa ela dar a partida, moçada. Estou sozinho, espera aí. Dos motores a diesel, este, sem dúvida, é um dos melhores sons que existem. É um dos melhores sons que existem. Desculpa. 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 É muita melodia Como eu falei pra vocês Aqui na frente A gente só percebe De claro Ali o O parte metálica Do radiador Que tá por trás Da placa do canal Aí, ó lá O resto é tudo preto Ou um tom escuro Que no meu gosto Eu prefiro assim A frente da garbosa, moçada Ficou top, não ficou? Vou até tirar uma foto disso aqui Mas olha que top essa foto Moçada, dois clientes Ligaram agora Tive que parar a gravação Pra atender Pra trabalhar Temos que fazer tudo ao mesmo tempo Muito bem Aqui, moçada Tá a garbosa No interior dela Como eu falei É um interior original de fábrica Certo? Já até apresentei esse interior Naquele review Da Hilux 2001 Que tem aí no canal Esse review que tá aparecendo aí O card Aí no canto da tela Muito bem O freio de mão Que é uma das peças Que a gente trocou Na revisão O cabo Deixa eu mostrar aqui Ó o freio de mão Ó Ó como é que ficou top Com o cabo novo Ó Show, né moçada Parece Parece não É original Eu falo Parece novinho Mas tá novinho A alavanca tá boa Os cabos Trocados Tudo lubrificado Moçada Olha só Show de bola, né Então Cabo de freio de mão Foi colocado novo Vocês viram Cabo de velocímetro Trocado novo também Parte de cabeamento Painel da Garbosa Vocês já conhecem A qualidade do Da Garbosa Como caminhonete Tá aqui Eu coloquei um cheirinho aqui E um lá atrás Ó No vídeo traseiro ali Ó Ó o outro irmão aqui É É Review da Garbosa Review da Garbosa O cara já conhece a Garbosa Agora é BDA agora BDA 4x4 agora É isso aí Não Eu tô fazendo a tomada de conteúdo Aí eu vou Vai domingo no ar Beleza Aí moçada Fãs do canal Que já conhece a Garbosa Você viu aí Um parou querendo comprar Agora um fã do canal Aí moçada Moçada Então é isso aí Eu tinha falado pra vocês Da Garbosa Certo Ela está pronta Porque tem todo O histórico dela Vou colocar no canto Da tela aí agora Também O playlist Do serviço dela Que foi feito E vocês vão poder Acompanhar Quem está vindo no canal Através de informações De uma Hilux 2000 Pra ver se é boa Hilux 2000 é boa É ótima Ótima Aqui o interior da Garbosa Moçada aqui No espaço interno Traseiro Deixa eu dar uma palavra Aqui é apertado Aqui é apertado Olha só O banco Tá regulado pra mim Certo Olha aqui Olha o espacinho Para as pernas Para você viajar Aqui alguns quilômetros Cansa Realmente No espaço traseiro Interno Todas as caminete Desse ano aqui Moçada Todas na verdade Tinha pouco espaço interno Todas Não tinha uma Que tinha um bom espaço Interno Aqui na parte traseira Ó moçada Aquele Ficou top Até parecendo um adesivo Mas é só reflexo mesmo Como eu falei pra vocês Aqui ó Outro cheirinho Aqui ó Para o caminete Com a Garbosa Ficar com o cheiro Da Garbosa Então moçada É isso aí A parte interna Da Garbosa O forro do teto Perfeito Sensacional Não é mesmo? Muito bem Moçada do BDA E claro Na Garbosa Eu coloquei Trava e alarme Deixa eu mostrar pra vocês Um momento Deixa eu mostrar pra vocês As travas E alarme O Alex Aqui na máquina De vidro Moçada Nós desmontamos Na montagem Lubrificamos Todas aquelas artes Aqui ó Por dentro Fez tudo No dia que ele fez Eu não tava na oficina Mas ficou tudo O vidro ficou Ó uma seda Pra subir Beleza E aí Trava e alarme Novo na Garbosa É isso aí Moçada Como eu falei pra vocês Esse aqui é um review Da Garbosa E não deste modelo Review deste modelo Nós já temos no canal E vocês Já conhecem O review Dessa caminhonete Certo? Muito bem Espero que vocês tenham gostado Desse review Da nossa Viatura oficial Do BDA 4x4 O adesivo O adesivo Da Hilux Challenger O decalque O emblema Da Toyota E aqui o Garbosa Na porta Combinado? Muito bem Moçada do BDA Tem que abrir Pode ser na tranca Desta maneira Nós enxergamos Mais um review Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E pra não perder O costume Você já se inscreveu No canal? Sim? Já se inscreveu? Dá like no vídeo aí E se inscreve no canal Dessa força pra gente Vamos ter Este Essa série de reviews Em carros Em caminhonetes exclusivas Eu tô negociando aí Pra ver se eu consigo Fazer um próximo review De uma Toyota Bandeirantes Jeep curto Cabine curta Vocês vão ver que sensacional Beleza moçada? Então é isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Moçada E como não podia deixar de ser Como toque final Como cereja do bolo Do visual Da garbosa Para encerrarmos Desse review Olha aqui O adesivo Que o meu amigo José Galego Mandou pra mim Vai ser colado agora Vocês vão acompanhar O Flash Neg Colando adesivo Toyota Hilux 300 mil quilômetros Olha aí Moçada Em primeiríssima mão Olha só Olha aí Moçada José Galego Cara Muito obrigado Moçada José Galego Me mandou esse adesivo E eu falei Assim que eu terminar a revisão Eu vou colar ele Na garbosa Num lugar estratégico Para ficar top Então tá aí A garbosa Entrou no clube Das Toyotas Com 300 mil quilômetros Valeu José Galego Tamo junto Meu amigo Tchau Tchau